fala raziadas e aí beleza tudo certo tudo bem com vocês vocês também é isso aí raziada é faz já uns quantos domingos que eu postar um vídeo pra vocês aí eu não consegui ainda postar o vídeo né e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês né indo ali na no loteamento portal do sol né porque não sabe moto eu moro no bairro cidade alta e o nome do loteamento portal do sol do outro lado ali da cidade né eu vou virar para vocês verem aqui a fachada da empresa onde eu trabalho tá bom vocês verem aqui nesse momento então é isso galera né eu trabalho aqui ó nessa empresa na empresa piscinate onde ela faz aí é asfalto terraplanagem trabalho mexe também com muitas outras coisas né essa aqui é a frente da empresa então é isso aí galera vocês viram aí né a parte da frente da empresa onde eu trabalho né a gpsinate é uma empresa também bem conhecida aqui né no centro na cidade de sinop é uma empresa aí que presta serviço quando ganha a licitações né para prefeitura uma empresa que trabalha aí mexendo com asfalto terraplanagem e muito mais tá bom né não fazer muito comercial da empresa que eu não ganho fazer esse comercial para ela mas é aqui gente quando vocês é tiver de vim não garanto nada para vocês né mas quiser vir aí é atrás de trabalho pedreiro ajudante né sempre esse contrato também aqui tá os maquinária parte dos maquinária onde fica e sempre eles contratam também né muito bom vou mostrar aqui pra vocês onde eu tô indo é filmar aqui a parte só virar câmera a galera aqui termina a parte da empresa que tá estão levantando uma outra empresa né e eu vou andando até lá daquele outro lado que eu vou mostrar ali o portal do sol pra vocês tá bom então fica aí nesse vídeo acompanhe e bora lá aqui estão fazendo mais kitnet para alugar né tem muitas kitnet aqui no bairro para alugar uma que eu que eu filmei em dia desse elas estavam é em construção lá na avenida tá aí no grupo tá aí no grupo já tá aí no no youtube né tá aí no vídeo tá no vídeo no dos vídeos aí e ela já tá para alugar lá se eu não me engano já vai voltar para alugar né então é isso aí galera é cada dia mais mais construções aí né saindo aqui no bairro saindo aqui no bairro alto da glória ainda tem muito loteamento aqui também para vender né ali é aqui no japonês aqui tem um loteamento onde tem quanto construindo casa e antigamente galera aqui é no começo do ano passado se não me engano retrasado ou desse ano começo desse ano parece era 1200 a entrada agora já aumentou bastante já viu eu não sei dizer quanto mas não é mais 1200 a entrada do terreno você dando a entrada do terreno aqui você já pode construir e aqui não é porque eu moro aqui não mas é um dos melhores bairros de sinop bairro cidade alta aqui é a panza aqui onde adota gatos e cachorro já mostrei também pra vocês no dos vídeos ficou muito tempo de eu vim aqui fazer uma filmagem perguntar também né não sei se são muito amigos aí para fazer uma filmagem mas qualquer tempo desse eu consigo e aí apanhas vamos lá galera tentar atravessar hoje lá para o portal do sol fica do outro lado da br primeira vez que estou indo lá sei se vai dar certo vocês vão deixar filmar vocês vão ou não você acompanha aí vamos ver o é isso aí galera eu tava lá em casa de boa foi se eu faço um vídeo aí para turma olha o bairro a escola lá no final um pouco balançando galera mas é isso aí né vamos lá e aí só galera é reforçando não dos meses não muito bom assim para vir para sinopro conseguir serviço não vou dizer que não consiga mas fica um pode se torna um pouco difícil é no meio da chuva né e graças a deus graças a deus porque a gente tem que agradecer né mas esse ano foi um ano é assim muita quentura demorou chover inclusive agora está o tempo meio fechado mas a chuva mesmo assim está em dezembro tá tá mesmo assim tá pouquíssima né e ano passado foi muita chuva mesmo hoje foi pouquíssimo choveu hoje mas é fica assim né tá com com esse meio tempo de chegar mesmo dentro da chuva na empresa mesmo onde nós trabalha lá ele tem que praticamente algum serviço para né então as pessoas que vem agora tentar uma serviço para motorista coisa não consegue por causa desse meio tempo aí né então é isso aí galera você que vem para sinopro é bom no começo do ano né bom no começo do ano assim é até mesmo janeiro fevereiro né março por aí é bom bom bem então galera estamos chegando ali já né já dando tudo aquilo ali lado comecei eu vou ali agora tentar atravessar através saber para falar com vocês né é sobre ele o portal do sol que é meio é meio difícil atravessar nesse horário a br por conta que a bela bem movimentado né vou vir aqui a a câmera para vocês verem aqui do lado daqui esse loteamento está abrindo novo agora né e possivelmente vai dar de atravessar lá mas vamos ver aí como é que acontece tá bom então é isso aí galera do lado de lá é o portal do sol né é se eu não me engano eu não sei se já começou se eu pode fazer é rapaz é isso aí galera então tá aí olha do outro lado da BR que eu vou tentar atravessar ali mas é um pouco difícil né mas vamos tentar ver aí como é que nós faz e aí do outro lado já estão mexendo também estão trabalhando e vocês virem procurar aqui vocês podem vir ali né naquele daquela aquela onde tá ali aquela casa ali e eles vão deixar você vão visitar você vão deixar você visitar mostrar os loteamento que tá para vender se ainda tem tá bom eu vou tentar atravessar agora aqui né para vocês lá para o outro lado vou ter que ir ali também pedir autorização e vamos ver o que é que vai dar fala galera consegui atravessar porém não tem como atravessar lá para o outro lado né não tem como atravessar para cá vou mostrar para vocês não tem como atravessar galera ali para o outro lado ali tem uma tábua mas ela tá podre né consegui atravessar aqui a BR aí é o portal do sol aonde já tá eita aonde eles estão aí vendendo né os lotes eu vou tentar ir ali pedir uma autorização só que eu vou ter que atravessar ali na frente lá na frente porque aqui nessa parte aqui da BR não tem como atravessar né então eu vou tentar atravessar ali para a gente ver se a gente consegue fazer aí mais filmagem ali dentro do loteamento e inclusive tá em obra né tem muitas maquinárias aí não sei se nós vamos conseguir fazer aí né essa filmagem mas vamos lá